Cria em mim O coração que seja puro Em divindade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de Vosso amor, purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Criai em mim um coração que seja puro Criai em mim um coração que seja puro Criai em mim um coração que seja puro Dai-me de novo, Espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de Vossa paz Nem retireis de mim o Vosso Santo Espírito Criai em mim um coração que seja puro Criai em mim um coração que seja puro Dai-me de novo a alegria de ser salvo E confirmai-me com o Espírito generoso Ensinarei Vosso caminho aos pecadores E para Vós te voltarão os transviados Criai em mim um coração que seja puro 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 Criai em mim o coração que seja puro Legenda Adriana Zanotto